Oi pessoal Oi pessoal Hoje nós temos 3 LOL Aqui nessa caixa As duas são LOL Pets Mas essa está na caixa errada Essa está na caixa certa Hoje nós vamos Tentar descobrir Qual é a LOL Pets Rara Agora a gente vai pegar 3 Agora com a ajuda de uma lanterna A gente vai apagar a luz E tentar ver qual LOL vai ser a LOL Dourada rara Será que a gente consegue descobrir? Será que a gente vai dar sorte Nicole e Milena? Sim, tomara que tenha duas Nós estamos aqui com as LOLs que a gente separou Que aparentemente São as mais raras Ó, no teste da lanterna A gente coloca Pode ver Essa fica desse jeito Parece que é dourada Essa também Um pouquinho rosa E essa também Bem dourada Mas ilumina bastante Não sei se vocês conseguem ver Ó Essa aqui Fica mais diferente Agora teste da balança Pra ver se Realmente tem diferença Vamos ver Essa Essa pesou 147 gramas Essa também 147 145 Essas são as mais pesadas Tem a chance de vir 2 pets Então a gente escolhe com a lanterna Com a lanterna E essas parecem as mais raras E eu vou abrir primeiro Parecem Parecem ser as mais pesadas Essas duas Tem 147 gramas É Mas elas tiveram cor um pouquinho diferente com a lanterna Essa daqui ficou bem dourada E aquela ficou um pouquinho rosada Vamos ver se a gente deu sorte São as mais pesadas da caixa Vamos abrir A Nicole vai começar abrindo Opa Esse zíper não acabou Vou ter que abrir igual as meninas fizeram Nossa, que é tão difícil Menina, eu tenho que virar Agora eu posso Cadê aquele zíper? Será adesivo, amiga? Qual será a dica? Será que é um adesivo só ou dois? Ai, ai, ai Ó, só tem uma camada Mostra pra cá Pra ver se é uma O que que tem a dica Menina e o cachorrinho Menina e o cachorrinho Vamos ver Menina mais cachorrinho Dança É fairytale Conto de fadas O que será? A minha conta de fadas Deixa eu abrir aqui Deixa abrir que tá duro Quebra um pouco a unha, tá? Quebra a unha Quebra a unha Quebra a unha Opa, esse zíper quebra toda hora Dá aqui que eu ajudo Deixa eu abrir Ah, a bola é amarela Ah E essa é minha primeira rara Hum, não deu muito certo O truquezinho da luterna Agora a última camada Opa, não deu certo Não deu certo Não deu certo Não deu certo É que a gente gostava de abrir pelo zíper É que a gente gostava de abrir pelo zíper Tivemos mais desejos Né gente? Opa Ai Já abri Olha É rosa essa parte Ó, vem um plástico Deixa eu ver Ó, vem as pegadas Vem escrito LOL Isso é o molde É o molde das pegadas Hum Ó, deixa eu mostrar a parte de trás Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui E agora, qual será que isso? Ó, vou levar um negocinho pra encaixar na bola Tá mostrando tudo Ó, o guia do colecionador Eu não sei que é esse Não, cabri Eu não sei também Isso, ó Manual E todos esses negócios Você quer uma ajuda? Não, eu quero começar pelo pet Eu quero começar pelo pet Tá bom Eu não sei abrir isso, mamãe Me ajude Alguém Isso daqui vai ser muito fácil de abrir É moleza Obrigada Quem será, quem será? Ela é bem bonita É um gato Ó, que bonitinho Que bonitinho Vamos ver o nome dele? É um gato 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 Ele mexe as patinhas? Mexe Deixa eu ver De acordo ele pode fazer xixi e mudar de cor, né? Uhum E com os bichos Ah, ele quase comece E com o bichos lá, né? O outro patinho que é grande Nossa, é uma pazinha E o último que será? É uma... Nem sei se... É bem mole É uma madeira molinha? Tá bom É bem mole, querem apertar? Oi Isso é difícil de abrir, tá? Olha Tá Ó, como vem É a massinha de areia, né? É mesmo Mas tá que é duro, tá? Tá, então Tá Quer usar a pazinha pra cavar? Nossa Parece sorvete É duro mesmo Achei uma coisa ali, ó Acho que são os sapatinhos Ali Olha, acho que duas coisas Já estão aqui, né? Vamos colocar os sapatinhos? Eu não sei colocar Não, eu te ajudo Olha que bonitinha a gatinha Já com o sapatinho E agora É a hora da Milena abrir É difícil É difícil Deixa eu ajudar? Não É difícil É? Então eu ajudo Eu ia ajudar, Milena E esse papel branco Mostra pra mamãe, tá? Deixa eu mostrar Ó Deixa eu ver primeiro Videogame gelo Videogame gelo? Hum É uma É Play it cool Procura Vamos ver Só veio uma dica Então Não dá Não vai ter Dois pets lá dentro Ela é dourada Ela é dourada Ela é dourada Ela conseguiu duas Tudo bem Na próxima você consegue Deu certo Pelo menos com uma Deixa o adesivo Deixa o adesivo aqui Eu achei Então Pelo menos uma foi dourada Obrigada Vamos abrir Milena Consegue? Se for eu te ajudo Uau Olha Ó O dela também é dourada aqui Também é dourada Essa nozinha Milena Qual será o bichinho? Qual que é o bichinho? Qual que é o bichinho? Qual que é? Ai Ele é o glitter Ai que lindo É um pouco parecida comigo Mas o seu também é lindo Uhum Você não é um coelhinho É É o coelhinho É o Crystal Bunny Ele é um rare Raro É raro É raro É raro É raro Mas ele ainda não é um ultra raro Ele é um raro Eu sei, só estou falando Porque tem o ultra raro e tem o my way Me dá, me dá aqui E não vem ainda nessa série O my way? Quem é um remédio? São esses que não dá pra saber quais são Eu ponho Nossa, ela é muito macia É? Ela é peludinha? Como que ela é? É, porque ela é macia É uma madeira também de glitter Olha aqui, ficou bonita Pode me dar a minha pá Eu vou ficar olhando Olha que papo mais bonito em cima São avermelhados Bom, então Pelo menos uma deu certo com a lanterna Realmente estava mais Estava menos transparente Era que passava menos luz A areia da bola dourada É também com glitter, ó Deixa eu mostrar a minha A minha é rosa clara Não era a cor da minha bola Não Olha que bonitinhos Alguns dos bichinhos Olha que legal Dá pra carregar na pazinha, ó Nossa, que legal, ó Ó a mamãe, a pazinha Bocinho Olha pra nossa mão Estamos cheia de luz Tchau, pessoal Esse foi nosso vídeo de Aprendo LOL Patch Ele foi arranhar Tchau, gente Agora a gente vai pro próximo vídeo Vendo se ele muda de cor Mãe Cada esse Cada esse Cada esse Tchau Cada esse Tchau 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 Tchau